Aí uma situação de gol aí, hein? Uma situação de gol. Já vamos ter atingido há quase nove minutos, etapa compra, metade de jogo. Daqui a pouco vamos chamar os comentaristas. A comentarista e o comentarista. Só um detalhe que o Vitinho entrou pra fazer o que a gente esperava. Primeiro que já foi um belo chute da entrada da área e agora um passe de calcanhar no efeito ali pro Caio Jorge. Seguindo o protocolo, né? Que o jogo vai tá difícil, vai ter que costurar esse passe curto pelo meio. Exatamente. É uma dose de ousadia que o Cruzeiro tanto necessitava pra impulsionar ainda mais esse jogo, Alberto. Para se pra fazer o que é que passa. Essa cobrança é do Pereira, né, Samuel Venenoci? Sempre ele que bate essa falta aí. Sim, tem ele e o Matheus Henrique na bola, Alberto. Eu gosto do Matheus Henrique, né? Chuta mais forte, né? Vejamos quem vai bater. Atenção, o Henrique não vai bater. Vai deixar pro Pereira. Pode tocar de curva no ângulo aí. Pera aí, né? Atenção, a expectativa. Correu uma bola, bateu uma bola, passa! Nossa senhora! Batando a trave, quase entra. Essa bola é incrível, 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 Samuel! Não, Alberto. Que pecado esse chute do Pereira, viu? E hoje, Alberto, hoje eu tô com dois aqui do lado que comemoram antes. Aí, meu amigo, nós vamos ter que fazer um milagre pra fazer gol aqui. É um na direita e um na esquerda. Que pecado, bola na trave pra fora, 0x0. Seria um golaço, né? Seria um golaço de um ângulo direito superior, né? Incrível, incrível, né? Mas chutou muito bem. Não marcou porque faltou aquele detalhezinho, detalhezinho. Agora, samba de novo, agora, retaguarda o Cruzeiro. Recupera a equipe Celeste, bola tocada pra frente. O ato para o jogo, para marcar uma falta. Que favorece a equipe do Inter. Já mostra cartão pra alguém aí, hein, Valor? É o cartão amarelo pro João Marcelo. Uma falta dura ali, me pareceu, pra cima do Wesley. Está amarelado, camisa número 43 do Cruzeiro. É falta que favorece o Inter. A falta já de longo instante, tá caindo o jogador do Inter, né? Fazendo aquela cera clássica, né? O tempo vai passando. Já passamos agora de 10 minutos e 40. O placar continua. Número 9, Aero Bassano. KTO.com. Na hora de apostar, se divertir, de palpitar, acesse KTO.com. Utilize o cupom Samuel e você terá 20% de bônus do valor do primeiro depósito. KTO.com. Passando o Maurício, a Cezita, a Quinha. Mas bom falar do Matheus Pereira, hein? Tá ligado no jogo, hein? Vários passes de infiltração, tá buscando essa bola pra construir, flutuando. O homem tá jogando bola hoje. A falta vai ser cobrada, favorece a equipe do Inter, Nacional, Tabata. Olha a bola, marca, vai tratar agora o chute de direto. A distância é grande, né? A distância é grande, fica firme aí. Cássio, expectativa, vai partir, vamos lá. 0 a 0, é o placar. Autoriza o árbitro, dois homens, a parede humana do Cruzeiro. Longa distância, correu, bateu, na gadeira, pegou. Afasta o Alex, meteu o peito na bola, toca a bola pra frente, volta agora pra equipe do Inter. Insistiu agora pela direita, olha o ataque do Inter pela ponta. Lançamento da frente da direita, vai fazendo cruzamento na direita. Corre, alcança o vinho, agora luta, agora muita equipe do Inter. Agora a saia dele, o futebol novo é esquentem, o Cruzeiro tá deixando a esquentem toda. Vamos dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado pra vocês da PIX Brasil, patrocinadora aqui do canal, que eu quero destacar esse próximo jogo do Cruzeiro, né? Contra o Internacional, aqui já preparamos ótimas cotações. Vitória do Cruzeiro fora, pagando então 3,65. Excelente cotação, então se eu colocar aqui 100 reais pro Cruzeiro vencer, né? Voltando 365, ou por exemplo aqui, 20 reais, voltando 73. Pra você começar bem simples, depósito a partir de 1 real. E lembrando que você ainda tem bônus, né, no seu primeiro depósito. Então pra você vir aqui, né, apostar nos jogos do Brasileirão, ó, dia 25, dia 26, a sequência aqui, tanto nesse compromisso contra a equipe do Internacional, em casa e fora, né, da sequência da rodada, e do jogo também contra o Atlético Uniense, o link tá aqui embaixo pra vocês da PIX Brasil, patrocinadora do canal, beleza? Então vamos lá e dar sequência aqui do conteúdo. Zé domina a direita, já entregando agora pra Henrique, Henrique domina, desce Henrique, que bateu o Henrique com bola, rolou pela meia canhota, vira o jogo na ponta, recolhe o Vidiaba, desce Vidiaba, rompe a divisória, passou da defesa para o ataque, volta a bola, mais atrás ainda pro João João, na direita pro Zé, Zé tem bem aberto o Arthur pela ponta direita, entregou na bola, recebeu, é cercado pelo seu marcador, vai tentar batê-lo, conseguiu, insistiu o Arthur, mais pra trás ainda, volta o jogo de novo, voltou agora pro João João, na esquerda, Vidiaba domina, ponta esquerda pra Pereira, recebeu Pereira, domina, tentar acusamento, terceiro gato, tem muita gente pela frente, é toda bela, voltou outra vez, na ponta esquerda, outra vez para a equipe, tomou na ponta gato, voltou para o Vidiaba, na direita, vira o jogo, agora na ponta, recolhe a redonda, agora o Zé, Zé domina, na ponta direita, outra vez a bola, seu Bruno na ponta direita, sobra agora, na direita, outra vez para o Zé, Zé dominou, voltou a bola para o Henrique, dominou o Henrique, caminha, perto da direita da bola, na ponta esquerda, bola longa, comprida, cabeçada pra trás, tentou o ciclo, agora o Cach, chute pro gol, voltou, agora Pereira, chutou, bateu na zaga, não chega a bola, voltou outra vez para o Cruzeiro, cai o jogador, voltou para a ponta esquerda, olha o perigo, na ponta esquerda, chute pro gol, defendeu o goleiro, eita ferro, eita ferro, ei Samuel! Meu Deus do céu, que bombardeio, o Cruzeiro pede toque de mão, neste lance, que bombardeio, o Cruzeiro está merecendo demais o gol, meu Deus do céu, o Antônio fez a defesa, num bom chute do Caio Jorge, 0x0 daqui a pouco, Kaique no lugar de Vidialba. Luciano. Fundidade ao jogo, a gente viu agora a entrada do Kaique, é mais uma das possibilidades que o Cruzeiro tem pelo lado de campo, quem sabe agora também, através do escanteio, a gente possa abrir esse placar, é o 0x0 enjoado, viu Alberto? É este enjoado mesmo, o Ita, é o adversário enjoado, né? Vamos ver se vai chamar para revisar no VAR ali, acho que não, vai mandar bater, hein Alberto? E qualquer falta do Inter é no mínimo 2 minutos, pode cronometrar aí. É, ele pode dar aquele tempo que os árbitros nas Olimpíadas deram, né? 15, 20 minutos. Está com a mão no ouvido, Alberto. Já passa para fazer a cobrança, o camisa 97, Matheus Henrique. Matheus Henrique, grande aquisição do Cruzeiro, né? Eu tenho a impressão que esses meninos que foram contratados agora, vão jogar um grande futebol no ano que vem, se Deus quiser, hein? Na cobrança de falta do Matheus Pereira, o Valencia estava ali na linha da área, e ela bateu no braço dele. O VAR está analisando isto neste momento. Por isso, por isso, ele vai no VAR, hein? Vai no VAR. Vai no VAR. Foi dentro da área esse lance aí, está esquecido já. Vai lá no VAR, para ver, realmente foi chamado. Parece que vai marcar a penalidade máxima, hein? Alberto, foi na sequência daquele lance. O Matheus Pereira foi cobrar a falta, o Valencia estava na barreira, e ele meio que esticou o braço e ela bateu no braço dele. O lance está sendo mostrado no telão neste momento. Opa! Pode dar. Bateu, seu Valencia. Pode dar. Vai dar. Ele vai vir para anunciar a decisão. Vamos aguardar. Está voltando, ó. Olha lá, Alberto, ó. Olha lá. Vai apontar, hein? Penalti. 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 Marcou penalidade máxima. A favor do Guzete. Toque na mão dentro da grande área. Não tem conversa lá. Foi lá, conversou com seus companheiros, e acertadamente apontou a marca penal em Samuel Venantio. Penalti do Ener Valencia. E, Alberto, eu vou te contar um negócio. O do lance anterior, o Fernandes se jogou na bola de um jeito. Expulsa mais gente aí, juiz. Expulsa. Tem peito, não. Expulsa. Pega o vermelho. Pega o vermelho. Pega o vermelho. Tem peito, não. Cadê? Quem vai clobrar é o Marlon, né? Marlon pegou a bola, Alberto. Eu tô falando, Alberto, que antes desse lance, no chute do Vitinho, o Fernando se jogou na bola quase que um goleiro, e ela bateu no braço dele. Aí tem aquele tal de braço de apoio e etc. Mas, na sequência, veio o pênalti. E o Marlon deve bater. Para fazer o Marlon, para fazer a cobrança. Eu daria aí para o Caio. O Caio, para marcar o primeiro gol. Lá ele! Lá ele! Dá para o Caio essa bola aí, para ele marcar o primeiro gol aí do Cruzeiro. Quem sabe, né? Acho que o Caio vai receber essa bola, hein? É o Caio! É! Vai receber! É o Caio quem vai bater! É! Ele ainda não marcou gol no Cruzeiro, né? Para o Cruzeiro, né? É! Ele é jovem ainda, mas experiente, né? Tem muita experiência ainda de futebol. É! Caio, Caio Jorge vai ser o cobrador de pênalti do Cruzeiro. Quem sabe, expectativa, pode marcar o seu primeiro gol com a camisa celeste. Já chegamos agora a 34 minutos e meio da etapa complementar de jogo. Caio coloca a bola na marca. Levanta a cabeça. Fica pensando. Toma distância. Atenção, vai partir a bola, expectativa da torcida celeste em todo o Planeta Azul. Atenção, vai partir a bola. Atenção, Caio. Caio Jorge vai tentar o seu primeiro gol com a camisa celeste. Correu a bola, bateu, defendeu o goleiro. Botou para Pereira, chutou para o gol no canto. Agora passa pela linha de fundo, perde Caio. A grande oportunidade de marcar o seu primeiro gol com a camisa celeste. Chutou para o goleiro. Fez uma grande defesa, hein, Samuel Venancinho? É, aí não pode, né? Aí não pode. Ele é demais, né? É fácil de lidar, super prático. Me ajuda. É, infelizmente, né? Ai, meu Deus do céu. Duas observações. Primeiro que o VAR demorou demais, né? Teve o atendimento do goleiro, depois a indecisão, o tempo passou. Caio Jorge é uma coisa que é nítida nele, a falta de confiança. Não era o momento da cobrança. Eu não estou sendo o profeta do acontecido. Eu só não quis falar isso antes, por causa para não mandar energia positiva. Mas esse pênalti, como o Marlon mesmo disse, depois do Willian, ele é o cobrador oficial. Deveria ter batido, mas tudo bem. Já passou, vamos buscar a Cruzeiro. É, se marca também, né, mano? É, a sorte acompanha quem trabalha, né, Alberto? Nesse caso, acho que foi uma batida realmente. A técnica não foi legal. Uma batida no meio que facilita também para um goleiro. Um goleiro também jovem, Alberto. O escanteio vai ser cobrado pelo Cruzeiro, bola na grande área, bola pingou, cabeçado, brigou, afasta o zagueiro, voltou o Cruzeiro, a pressão continua, é perigo. Olha o chute, pegou, atenção, bateu no zagueiro, a bola sai ali de fundo. Caio, jogador do Cruzeiro, na grande área, na pequena área, tá caído, bolo outra vez. O juiz dando a bronca, vai ser escanteio, vai marcar uma falta aí, Samuel Venancio. É, não sei, o Caio tá ali sentindo. Agora, Alberto, o Marlon pega a bola, pô, o Marlon tá em casa há um tempão, aí vai entregar a bola, personalidade, pô. Pega a bola, aí eu que vou bater, aí eu quero. Não, não quer? Eu vou bater? O Marlon cobrou no cinco, o Caio não cobrou, aí é personalidade, personalidade. É, eu até repito. E a questão também, querer não é poder, o Marlon mesmo afirmou que ele é... O passe Vital, dominou, solta essa bola Vital, na ação pelo comando, o meio da gente pela frente, tentou passar, insistiu agora, o Vital de novo, avançou, tentou o passe na esquerda. Vindo, joga na ponta para a peneira, vai cruzar, cruzou para trás, vindo, joga na janela, é perigo, vai tentar chegar, chegou o goleiro, afastou, voltou para a janela, perigo, chute para o gol, para fora! Por cima do gol! Ei, Samuel! É, Alberto, difícil até de falar, viu, Alberto? Que pressão, a bola não entra de jeito nenhum, que pecado ali, Vitinho! Uma grande jogada do Cruzeiro, o Interfaceira, tiro de meta, 0 a 0. Agora temos decorrido 51 minutos e 40 da etapa com o pré-matado de jogo, vamos a 56, né? O tempo está passando, 0 a 0.